Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Icaro Rangel Santos. Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar um vídeo de Torre of Hell. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Fala aí o nome. Pera aí, são os erros técnicos. Olha que fofa, ela tá mandando o relógio. O nome dela é Maria Clara Fofa It, pra quem quiser procurar ela no Roblox. Fofal. Fofal, né? Mas então vamos começar agora. Vamos lá. Vamos jogar aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Não, melhor, vou fazer o seguinte. Tirei isso porque eu tava incomodando. Pessoal. Mas... E vocês? Como é que vocês estão? Ah, eu esqueci de pedir no começo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. Que se você deixar o seu comentário, se você tiver um canal, eu divulgo o seu canal, tá bom? Eu tenho um Instagram também. Ele vai botar aí na tela. É. E eu acabei de morrer. Como é que nós vamos botar na tela? Eu decidi que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que aí quem tiver Instagram é só me seguir. Vamos lá, vai. Mas assim, pessoal, dá pra perceber que eu não sou tão bom no Torre of Hell, né? Eu também tenho um like, tá? Se vocês quiserem, eu falo um vídeo. Eu posto um vídeo só falando nas minhas redes sociais. Tá? Tá, meninas. E a Maria Clara Fofawit tem uma coisa pra falar pra vocês. Eu tenho um canal chamado Maria Clara. Ele tem uma foto de uma boneca do Gacha com cabelo marrom. E a cor da pele é meio marrom. O nome do canal dela eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Eu tô no azul. Muita raridade é pra sair. Bom, essa foi a partida. Não é à toa que eu tenho 3.600 pontos. Bom, essa foi a parte 1 do vídeo. Se vocês quiserem que eu poste a parte 2, venham e se inscrevam. Eu quero agradecer a participação de todos que estão assistindo. Porque eu não sei se eu vou postar hoje, né? Eu devo postar lá pra... Ou agora ou depois. Não sei. Não vou pensar. Se vocês gostaram do vídeo... Então, valeu. Falou. E fui.